Elas saíram, elas saíram da live, glória a Deus E uma que eu levei lá no Quatro Vermelho, eu coloquei, a gente tinha mais coisa E a gente falou, né? A gente deu um galo Já, eu tava com saudade de vocês Já tô bem Ô Rui, você acha que o seu cabelo já falou? O Quatro Vermelho antes tinha mais coisa É, o Quatro Vermelho antigamente tinha um monte de chicote Então, vamos amanhã comprar Vamos lá, vamos comprar Vai eu e você ir lá comprar, você gosta? Eu quero que o atendente... Gente, eu queria comer essas crianças Eu fui virar pra comer, já acabaram com os chibais que nunca comeram Elas são lulosas Só a barba, a barba não é a única que preenche Aqui a barba, a cabeça e a Nós três, você tem ideia do que a gente Eu não Gente, não, essa não é Ai meu, tipo, não, tá de boa Tô de boa, chat Olha, amanhã nós temos que comprar coisa pra enxergar de barba Enxergar de barba Aí, vou tentar mal hoje Uma menina falou pra ele, que é vegetariana Ele falou pra ela sair lá fora e comer grama Uau, tá bad boy hoje Eu sou assim todo dia A menina tem sushi aqui em casa Eu sou assim, eu sou assim... O que eu sou assim? O que eu sou? Obrigado.